Música Bem-vindo ao canal Império Undelf. Eu sou o Jacques Nascimento e nos vídeos passados eu expliquei para vocês como usar uma thread para fazer uma lista de dados enquanto a animação rolava na tela. Nenhum vídeo de hoje nós vamos falar sobre como melhorar essa lista de dados. No vídeo passado eu simplesmente fui criando dentro da thread item por item da lista e mandei o próprio Delphi organizar esses itens a partir da propriedade align dos controles. E hoje nós vamos ver que se nós mesmos fizermos esse cálculo de posição nós vamos gastar muito menos tempo apresentando essa lista. O que que acontece? Esse daqui é o nosso scroll, nossa área de scroll na tela. Nós colocamos um item, alinhamos esse item ao topo. Ele vai para o topo. Ao alinharmos o segundo item ao topo, o que acontece? Ele não vem para cá. O Delphi tira ele, disse que estava em cima, coloca aqui e coloca o nosso novo item ao topo. No terceiro item, a mesma coisa. Ele remaneja todos os que estão lá e coloca o nosso item ao topo. Isso vocês podem ver nos dados que foram apresentados na tela. Que eu criei nome, telefone e e-mail e foi apresentado e-mail, telefone e nome. Na nossa lista, eu usei o artifício de que? De jogar os itens para baixo. Ou seja, o que aconteceu? O item vem para o topo. Eu defini o alinhamento como topo. E logo depois disso eu joguei ele na posição Y50.000. Eu joguei ele cá para baixo. Para o Delphi fazer o cálculo subindo esse item. Ou seja, ele ficou no topo da lista. O próximo item, a mesma coisa. Mas olha o que está acontecendo. O Delphi tira esse item, coloca aqui. Coloca o meu no topo da lista. Eu jogo ele lá para a posição Y50.000. Para ele ficar aqui. Nisso, o Delphi coloca o segundo item na primeira posição e sobe com o meu para a segunda. No terceiro item, ele vai fazer tudo isso de novo. Baixa. Coloca o item no topo. Tira o item do topo, joga lá para o final. Sobe com todos os itens de novo. E o que estava lá no final sobe para cá. Vocês viram que eu já me enrolei para fazer isso com três itens em uma folha de papel. Imagina o Delphi fazer isso com 200 itens na tela. Um item, ele não faz nada. Dois itens, ele remaneja um. Três itens, ele remaneja dois. Quatro itens, ele remaneja três. Duzentos itens, ele remaneja 199. E ele vai fazer isso para cada item colocado na tela. Então, se nós mesmos calcularmos o tamanho do item na tela e a posição dele no scroll, vocês vão ver que a velocidade de apresentação vai ficar muito mais rápida. Porque o tempo, nessa maneira, vai crescer exponencialmente. Então, nós vamos ver nesse vídeo como resolver essa questão. Vocês vão ver que a animação na tela, em alguns segundos apenas, nós vamos listar 200 itens. Enquanto, na maneira antiga, demoraria vários segundos. O segundo ponto que eu quero mostrar para vocês é que nós escrevemos muito para mostrar esse item na tela. Nós temos a ideia do Delphi, onde nós podemos desenhar o item e, de dentro da nossa programação, nós buscarmos esse item, movermos os dados, fazermos uma cópia dele e mostrar na tela. Nós não precisamos criar manualmente o retângulo, os labels, as imagens, tudo o que nós queremos que seja apresentado. Ok? Então, vamos aos códigos? Bom, eu já tenho aqui aberto o projeto do vídeo anterior. Vocês podem baixá-lo no link que está lá na descrição desse vídeo. Olha só, nós já temos aqui a procedura CriaCard. Da mesma forma que nós fizemos o vídeo anterior. Vocês podem notar a ordem da criação. Nome, telefone e e-mail. E, na execução, nós temos e-mail, nome e telefone. Ó, e-mail, telefone e nome. Note o tempo também que está gastando. Ok? Olha. E-mail, nome, e-mail, telefone e nome. E-mail, telefone e nome. E a nossa ordem de criação foi nome, telefone e e-mail. Isso não ocorreu na lista de itens por causa desse artifício aqui que eu comentei. Eu jogo para cima e lá de cima eu jogo ele de novo lá para baixo. Eu poderia colocar botão? Sim. Só que se eu tivesse dois itens na lista, eles apareceram na parte de baixo do scroll, não lá em cima. Ok? Então, vamos lá. O que eu falei? Vamos nós mesmos calcular essa posição para não precisar pedir para o Delphi perder tempo fazendo isso daqui. Vamos criar a variável y. Vamos single. E aqui, no início do loop, vamos iniciá-la com 8. 8, por que 8? 8 já é a margem do primeiro item, a margem superior, que nós colocamos aqui, quando usamos alinhamento. Como nós não vamos usar alinhamento, toda definição de margem fica inutilizada nesse controle. Então, vamos colocar aqui, tirar o alike.top, primeiro, e a posição y será y. E aqui embaixo, vamos calcular o y do próximo item, que vai ser o r.heito, que é a altura, mais 8, que é a margem superior. Como não estamos usando alinhamento, nós temos que definir, além da altura, nós vamos ter que definir também a posição horizontal e a largura do retângulo. Então, vamos primeiro, r.x, vamos dar uma margem esquerda e direita também. Então, vamos começar o x com 8, e o comprimento dele, o it, vai ser o quê? Vai ser o scroll.it, o comprimento do scroll, menos 16. Menos 16, por quê? Porque eu quero que fique 8 à esquerda e 8 à direita, com espaço em branco. E aqui, eu já joguei o retângulo 8 para a direita, 8 pontos. Certo? Calculamos o y, y igual a y, mais o comprimento, mais 8. E vamos deixar todo esse... Ah, não, aqui não. Deixar tudo como está e vamos executar. Aqui, vamos lá. Viu a diferença de velocidade? Continua, lógico, os controles na ordem inversa do que foi criado lá. Nós podemos mudar também aqui. Mas eu vou mostrar para vocês agora uma setinha interessante. Que muita gente não sabe disso. Eu já tenho aqui, do lado aqui, eu já criei um retângulo pela ideia do Delphi aqui. Coloquei um retângulo na tela, coloquei um label, coloquei outro label para telefone, um label para e-mail, coloquei as imagens dentro desse label. Para quem está vindo da VCL, uma coisa muito bacana do FireMonkey é isso daqui. Eu tenho um label telefone e dentro desse label eu coloquei a imagem. Mas vocês podem ver que a imagem está do lado de fora do label. Por quê? No label eu alinhei ele para baixo dentro do retângulo. A imagem dentro do label está alinhada à esquerda. Mas como o meu label aqui está com uma margem de 32, ela está com 32 pontos à esquerda. Ou seja, o label aparece 32 pontos à esquerda do retângulo. E eu joguei a imagem para a esquerda e na margem dela eu coloquei menos 24. Ela tem 20 de comprimento e eu deixei 4 pontos aqui de espaço entre o início do label, o final da imagem e o início do label. No VCL ficaria um pouquinho mais complicado fazer isso, né? Mas aqui no FireMonkey nós trabalhamos dessa maneira. Vamos ao código então. Nós não vamos precisar mais criar o retângulo nem criar os labels. Ele já está criado lá na tela. O que nós vamos fazer? Como que eu copio o label da tela para o label da lista? Eu vou fazer que o R será igual a T rectangle de quem? Do meu retângulo que está aqui, que chama rectadv. Rectadv.create. Não, ponto clone. Nota aqui que nós estamos simplesmente agora pegando tudo que está lá na tela e copiando para dentro do R. Os labels, as imagens já estarão criadas dentro desse retângulo. Esse método é um pouco mais lento do que você criar, fazer isso aqui tudo. Mas eu acho que é uma perda de tempo que compensa, porque é muito insignificante. O que acontece? Quando a gente cria o componente, todas as propriedades dele são setadas na criação. Quando nós clonamos o componente, internamente ele cria esse componente setando as propriedades com os valores padrão. Mas o que ele faz? Ele usa a RPTI, faz um loop dentro de cada um dos componentes, copiando o valor de cada uma das propriedades, para a gente ter algo exatamente igual ao que a gente fez aqui. Vamos lá. Vamos copiar aqui a mesma coisa. Parent, x, y, comprimento e altura. Vamos copiar para cá. Podemos tirar o align aqui, que não vai fazer sentido. Vamos copiar também o cálculo do y. E vamos deixar tudo isso aqui agora em comentários. Só para vocês verem que tudo isso daqui se resumiu a isso aqui. E outra coisa. O retângulo está na tela. Nós não queremos que ele apareça na tela, ali, quando iniciarmos o aplicativo. Então, vamos colocar hectodv, ponto, visible, dois pontos igual a false. Vocês vão ver que vai demorar o mesmo tempo, e nós escrevemos bem menos. Opa! É, quem sabe faz ao vivo, mas erra também, né? R, ponto, visible, dois pontos igual a true. Por quê? Porque nós deixamos ele invisível, ele clona e ele invisível. Vamos lá. Ah, os labels já estão todos, os retângulos já estão todos lá. Falta agora apenas mover os dados. E nós vamos mover antes de fazer a clonagem. Então, vamos mover nome, telefone, e-mail. Agora está completo o nosso programa. Viu? Não houve uma perda significante de velocidade perceptível. No mobile, talvez vocês consigam perceber alguns milésimos de segundo a menos, a mais. E está aqui do jeito que nós fizemos. Nós podemos até aqui, no caso, aumentar um pouco, colocar outras imagens. O que a gente colocar dentro desse retângulo, ele será clonado neste comando. Ok? Então, até a próxima. E espero que tenha ajudado vocês na programação aí, para economizar os dedos no teclado. Um abraço a todos e até a próxima. E aí E aí